Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô fazendo uma gameplay diferente Que deu bastante trabalho pra gente conseguir gravar, inclusive A gente ficou mais de uma hora tentando botar pra gravar a tela Porque hoje eu já vou jogar o meu jogo favorito Eu acho que eu gosto mais do que Minecraft Que é The Sims, gente Sério, eu amo The Sims Desde pequena eu já jogo, porque minha irmã joga desde muito tempo também Então eu pegava o computador dela, jogava as vezes Eu amo The Sims, e agora com essa nova atualização Tem muita coisa nova, e hoje nós vamos criar meu avatar Isso aí, a gente vai criar uma Juliana voltar No The Sims, né? Estou muito ansiosa Depois a gente pode construir minha família toda Fazer minha casa, né? Que eu quero uma casa bem milionária E vocês vão acompanhar tudo isso comigo Então não esquece de deixar o seu like se você gostou do tema do vídeo A nossa meta é 50 mil likes, você já capricha no like E não esquece de comentar aqui pessoas que eu posso fazer no The Sims E se vocês gostam desse tipo de gameplay, né? Desse tipo de jogo Eu já tô aqui com a boneca, por enquanto não dá nem pra ver Nada, porque ela tá toda verde Mas vamos logo começar, mas antes eu só vou começar Quando você se inscrever, hein? A gente tá muito perto de 11 milhões Eu preciso da sua ajuda, então vou contar com a 3, hein? 1, 2, 3 Conseguiu? Então você é mais rápido do que o Flash Bom, mas bora começar E se você quer assistir, vem comigo Galera, vamos começar Eu já tô aqui com o meu avatar Eu fiz um questionário sobre mim antes pra eu saber a personalidade dele Mas eu acho que algumas coisas eu vou trocar, né? Então eu já tô aqui Daqui a pouco eu vou atualizar a roupa Mas vamos ver as primeiras personalidades, ó Amiga do mundo Tudo bem Sociável, eu sou bastante Maligna Não sou muito não, gente Então agora vamos botar cabelo Minhas características físicas Vamos começar então aqui pelo rosto Vamos lá, rosto Como eu sou? Meu olho é grande, mas ele não é azul Eu quero tirar esse chapéu dela Chapéu não Esse óculos Aqui, ó, ela tá com esse chapéu aqui Quero retirar Pronto, tirei Vamos ver Ela tava com uns brincos Eu não quero esse brinco aqui também Vou botar um brinco pequenininho Porque eu tô sem um brinco, né? Vou botar esse Só pra não ficar sem Vou botar Dessa cor aqui Prata Ó, tá Tá bonitinho até E agora vamos lá Cabelo, gente Meu cabelo Ele é assim Acho que ele é Eu divido ele muito no meio, né? Acho que eu tinha que achar Uma boneca com o cabelo dividido no meio Deixa eu ver Ah, essa aqui eu gostei, ó Ah, acho que mudou comigo Só que meu cabelo ele é mais claro Não assim Ele é assim É Ele é meio, meio, meio assim Chapéu, gente Não quero botar chapéu nenhum Maquiagem Vamos ver Não quero esse lápis de olho Nossa, gente A MAC Tá aqui fazendo propaganda Com o The Simings Eu quero botar um delineado Porque eu não uso sempre Mas é porque todos os delineados Ali é cheio, ó Ó, que bonitinho Tem que botar colorido Olha que legal Ai, que maneiro Eu gostei desse verde Vou deixar esse Vou continuar Estou me empolgando aqui, né? Olhos Não quero botar nada nos olhos Lábios Vamos ver Eu não uso muito batom Mas eu também não quero Deixar ela muito pálida Eu botei esse rosadinho Bem claro Como se fosse lip tint, gente Enfim, bora lá E agora Pintura facial Não quero ter uma pintura facial Mas já mexi aqui Acessórios Chapéus Cabelo Rosto Eu quero trocar a cor do meu olho Bom, meus olhos Eles são assim Tipo dela Bem esbugalhado Não tanto E meu olho é escuro Ele é assim Então eu vou deixar assim Porque meu olho é escuro Bem escuro Agora eu vou mexer no corpo, né, gente? Vamos botar roupa Que é isso que importa Vamos ver Quanto você... Olha Muito magra não, gente Porque eu faço academia, né, galera? Bom, gente Vamos continuar aqui Deixa eu voltar aqui pro corpo Grande E, ó Eu vou botar roupa pra cada ocasião, né? Então vamos lá Vou botar aqui roupa de banho Só tem esse maior aqui Ou será que tem biquíni separado? Mas eu gostaria desse maior Então vou deixar assim Vamos ver pra quando tiver calor Essa roupa Gente, ele botou Meu boneco Uma roupa meio brega, né? Botou umas roupinhas breguinhas nele Mas tudo bem Tudo bem Não vou julgar Vamos lá Vamos lá Corpo inteiro Vestido, gente Isso é pra quê? Clima quente Cara Não gostei muito de nada, não Eu acho que eu quero botar um short Porque eu uso muito short, né, gente? Olha esse short aqui Nossa Meu shape é muito malhado Não sou malhado A minha barriga não é malhada assim Aqui Ela é assim Eu não tenho esses gominhos Mas eu... Enfim, gente Ela não é daquele jeito, não Ó Eu uso muito short preto Então vou botar um short preto Ou deixa eu ver outro Ah, esse daqui também é maneiro, ó Deixa eu ver Ah, gente, eu gostei desse Eu não só não gostei desse batom Que ela tá usando Eu já vou... Ai, mas eu uso muito short assim, gente Ó, muito, 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 muito Eu vou botar esse assim Nossa, eu gostei Deixa eu ver se entra a cor Esse rosa, bonitinho Ai, tem jeans Muitas variedades, gente Tem tempo que eu não jogo desse jeans Vou botar esse aqui, então Tá bonitinho até Bom, vamos ver aqui Se tem mais algum short diferente Eu vou ficar com esse short Agora eu vou achar uma blusa Vamos ver Blusas, jaquetas, camisetas Regatas Paratom, paratá Comisão, sutiã Roupa de banho Coletes Não, gente Eu vou botar Eu queria botar tipo Ah, assim, ó Um cropped, né De aquentes Um cropped Deixa eu ver se tem algo mais legal Gente, esse cropped aqui ficou bem maneiro Deixa eu ver Vou deixar esse mesmo Deixa eu ver se tem como trocar a cor Um rosa É, gente, eu gostei Eu quero tirar esse chapéu Não gostei nem um pouco desse chapéu Vou tirar Eu vou tirar a maquiagem do meu rosto Na verdade eu não vou tirar Mas eu vou tirar essa boca Que eu não gostei dela roxa Eu não uso batom quase Então o batom sempre vai ser aquele lipstint Bem fraquinho Esse aqui, ó Só que da cor que é mais fraca É essa Essa Acho que é essa E, gente, eu vou mexer nos olhos Eu acho Não tô com uma leve pressão Que ela tá com uma sombra Sei lá Não, eu quero tirar o delineado que eu tô No caso, né Porque pra ir pra piscina Eu não vou fazer delineado Enfim, vou deixar E agora Deixa eu ver Pintura faceia pra ir pra piscina Eu acho muito fofinho Então eu vou deixar essa aqui Ai Chutei a cadeira, desculpa E vamos ver como é que ela ficou Ó, tá bem bonitinha Só que eu não gosto muito de usar sandália Então eu vou botar um chinelo no meu pé Vou dar para um chinelinho Será que tem aquele de enfiar o pé? Eu gosto muito daquele Cara, vou botar um chinelinho no meu pé Bem básica mesmo Um chinelinho roxo Pronto, ó Esse é meu look praia Não, look calor Esse é meu look calor E agora vamos para um look frio Gente, frio, frio, frio Ó, vamos ver Visuais de estilo, não Vai, vamos ver parte de cima Eu gosto muito de usar moletom Pra quem não sabe Então vou botar esse moletom aqui Eu achei muito legal Deixa eu ver se tem outra cor Azul Azul é muito maneiro A parte de baixo, gente Quando tá frio Eu costumo usar moletom com short Só que no The Sims Eu vou botar uma coisa mais séria Então vou botar o moletom Em uma calça mesmo Isso daqui é calça jeans, né Eu não quero Eu queria tipo uma calça de moletom Porque eu uso muita calça de moletom Deixa eu ver essa daqui Deixa eu virar ela Pra ela ver como é que tá Ah, bonitinha essa calça Ai, gente Eles ficam botando batom na minha boneca Eu não quero ela de batom É um all-star preto, né Bem bonitinho até E vamos mexer no rostinho Tirar a maquiagem Porque eu não gosto de maquiagem Ó Não, eu gosto de maquiagem Tanto que agora eu tô maquiado pra gravar Eu só não gosto de Vocês entenderam Eu não gosto de De batom muito forte Eles sempre botam um batom muito forte na minha boneca Aqui eu gosto desse E dessa cor aqui Agora vamos lá pra festa Ó, vamos ver Vou pegar um vestido Vamos ver Ela tá com esse daqui que eu achei bem feio Olha Gente, olha Que lindo Será que tem cor Pra botar essa tromba de cor Às vezes Gente, adorei essa Ai, gente Olha esse vestido Que chique também Olha que lindo Tô toda boba falando, né Mas cadê? Eu tenho um vestido preto com glitter Que eu gosto muito dele É o que eu costumo usar pras festas Se eu achar um vestido aqui Que parece mais ou menos Com o modelo dele Eu posso trocar a cor Mas aí Cara, esse vestido aqui é bonito Será que tem preto dele? Tem Acho que eu vou deixar então o preto dele E vou botar uma jaquetinha por cima Que é o que eu faria Na vida real, no caso E agora eu vou botar Um sapato Mas ó Eu vou botar um salto Mesmo eu não usando salto Eu vou botar um salto Pra ficar bem chique Ó, olha gente Que linda, cara Ela tá muito bonitinha Agora vamos ver Pijama, gente Pijama Eu adoro pijama Mas eu gostei bastante desse Que ela botou, inclusive Então acho que eu vou deixar Com esse mesmo Deixa eu ver Se tiver como alterar a cor Eu vou alterar Mas é um conjuntinho De pijama Que ela botou Cadê? Onde é que fica o conjunto? Eu não lembro Ai, conjuntos Eu tô usando conjunto, né? Tá, eu vou trocar a cor Desse conjunto, gente Vou botar um branco Cara, não sei Que que é isso não Mas eu achei lindo Vou botar esse aqui azul Eu gostei bastante Essa pantufa aqui Também tá bem legal Só deixa eu ver Ai, é de coelhinha Muito mais bonita, gente Desculpa Vou botar cinza Porque eu gostei É um coelho sofisticado E ó, vamos mexer aqui, ó Que eles sempre insistem Em botar esse batom roxo Eu não estou gostando Desse batom roxo Eu botava sem batom pra dormir Nem com aquele clarinho Porque ela tá indo dormir Então acho que ela não precisa de batom, né? Certamente Minha boneca está indo dormir Então acho que ela não precisa de batom E esse aqui é o look Dormir na minha boneca Achei muito fofa E vamos para o próximo look Que é o esportivo, né? Então vamos ver Saia Atlético Vamos tirar Eu só quero ver as saias, né? Porque às vezes é legal Botar uma sainha pra malhar Ó, essa saia aqui é bem É bem legal essa saia Deixa eu ver aqui Pretinha Básica Bota muita coisa preta, né gente? Vocês devem estar falando Nossa, eu só uso coisa preta Não é não Ó, e agora a parte de cima Botar um Roupa de banho Não queria botar roupa de banho Mas eu queria alguma coisa Que fosse tipo um top Porque o malho é muito de top Não Camisa polo não Paletó não Eu acho que eu vou botar uma regata Que é o que mais se encaixa aqui Eu acho Jaqueta não Blusas Blusas, será? Camisetas Vamos ver Essa aqui é bem bonitinha Eu não gostei muito desse laço não Mas a gente releva Porque ela é curtinha Eu não gostei Vou botar uma regata então, gente Ó Cara, eu também não uso regata na vida real Ah, não Uso sim, ó Uma regatinha assim, básica Dá pra botar Mas ela vai ficar toda de preto Vai ficar muito ruim Ah, gente Eu acho que eu vou botar uma roupa de banho Na parte de cima mesmo Aqui, ó Top rosa No cabelo eu vou Tirar esse batom novamente Não tenho nada a ver com o cabelo Mas eu vou tirar esse batom novamente Me lembrei agora Botar aquele bem clarinho Que a gente gosta E no cabelo, gente Eu vou botar ele preso Mas eu quero botar ele tipo O rabo de cavalo Será que eu acho? Esse aqui Essa aqui tá legal Então, ó Ela ficou assim Eu não gostei desse tênis Então deixa eu ver Se tiver como trocar a cor dele Tudo bem até Mas... Deixa eu ver Assim tá bonitinho Tá, essa é a roupa dela de malhar Ó, então vamos lá Conferir agora as roupas que eu fiz Essa daqui é casual Essa daqui é casual Essa daqui é formal Essa daqui é atlética Pra malhar Essa daqui é o pijama dela Essa daqui é pra festa Bem chique Essa daqui é a roupa de banho Essa daqui é a roupa de clima quente E essa daqui é a roupa de clima frio O que vocês acharam? E agora vamos nomear, né? Vamos nomear Que meu nome é Juliana, gente Juliana Agora é o sobrenome Todo mundo sabe 1, 2, 3 Eu sou a Juliana Voltar Voltar Ai, eu amei Ai Que lindo Minha família Só tem eu por enquanto Mas em outro episódio Eu faço fazer outra família No caso outra família não Porque a minha família Eu posso fazer meu pai, minha mãe Minha irmã Todo mundo O que vocês acham? E galera Eu espero que vocês tenham gostado Do meu avatar Comenta aqui embaixo Qual foi a roupa que você mais gostou E eu não vou salvar agora Porque eu não quero fazer Mais pessoas da minha família Eu quero fazer minha mãe Meu pai Minha irmã O Laiquinho Que eu não sei nem onde tá Mas eu acho que tá aqui É o Luiz também Porque ele faz parte da nossa família Quero botar todo mundo Uma casa bem grande Porque fazer aquele bug lá Que você ganha dinheiro Pra botar todo mundo Uma casa bem milionária Sabe? E eu quero ideias Do que eu posso fazer No meu mundo no The Sims E eu quero também saber Qual o look vocês mais gostaram Não esquece de comentar aqui embaixo De deixar o seu like Pra eu trazer logo a parte 2 Nossa meta é 50 mil likes E comentar se vocês gostaram De vídeos do The Sims Pra eu trazer mais, tá? Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!